Pela do mar, lugar comum Começo do caminhar Pra pela Joturuca Pela do mar, tudo o mar deu um Começo do caminhar Pra pela Joturuca Água bateu O vento soprou O fogo do sol O sal do senhor Tudo isso vem Tudo isso vai Promesso locais Pela do mar, lugar comum Começo do caminhar Pra pela Joturuca Pela do mar, tudo o mar deu um Começo do caminhar Pra ter tudo Foda azul Do mar, tudo o mar, tudo o mar, tudo o marbrouco Água bateu, o vento soprou O fogo do sol, o sal do senhor Tudo isso vem, tudo isso vai Promesso do cai, de onde estou no sai Pela do mar, lugar comum Começo do caminhar, pra pela Jotoroga Pela do mar, do mar de um Começo do caminhar, pra pela Jotoroga Jotoroga Tira-se de cor, já vou te ver Diga-se de cor que eu estou aqui Tira-se de cor que eu estou aqui Tira-se de cor que eu sou